Oi, cara de boi! Tudo bom? Tudo ótimo? Você aí? Quer ficar mais bonita? Porque você olha no espelho e fala Calma, tem solução pra você! É se você assistir esse vídeo, dá muito joinha Seguir esse canal aqui Compartilhar com as suas amigas Porque assim, quando a gente encontra um vídeo bom Que vai ajudar a nossa vida, a gente tem que compartilhar com as pessoas Assim você estará fazendo a sua boa ação do dia Então, então vamos nessa! O primeiro truque é extremamente rápido E extremamente fácil Aquele dia que você acorda e você tá com aquela olheira Com aquela cara de cansaço e você já tem um compromisso Pegue uma colher geladinha e coloque no olho por 15 segundos Depois você faz isso no outro olho também Quanto mais gelada, mais efeito vai dar E aí você vai tirar aquela cara de cansaço Vai dar uma acordada e a tua pele vai ficar muito mais bonita E com a mesma colher eu já vou usar como apoio Pra passar o meu rímel sem borrar É só você encaixar ali na parte do olho onde começam os cílios Puxar o olho pra cima e passar Assim você consegue passar o rímel desde lá da raiz Certinho, sem borrar Se você fica vendo aqueles vídeos das gringas Passando iluminador aqui e iluminador lá E você fica Ai, queria tanto ter um iluminador Calma Pegue a sua manteiga de cacau ou seu gloss labial E passe ali no rosto Ele também pode ser usado como iluminador Fica bem legal Sabe aquele momento que você tá se preparando pra sair Você passa desodorante, passa no estranspirante e tudo mais E na hora que você vai caminhar ali, tá andandinho Andandinho, 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 tá vendo? Você encontra sua amiga E aí, amiga! Super dublado, o que estão achando? E você vai ver você tá com aquela pizza enorme Que dá até fome, né? Então, o segredo pra isso Quando você for ficar o dia inteiro fora E não correr esses riscos É só você pegar dois mods diários Isso aí, absorvente diário E colocar dentro da camiseta O mod diário é bem discreto Não vai dar pra ver E ele vai sugar toda a transpiração que você tiver Quer botar o cabelo no lugar? Quer diminuir o frizz? Vamos passar de spray de cabelo! Não, 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 não Porque o spray de cabelo vai deixar teu cabelo duro E muito artificial Então, em vez disso Pegue a sua escova e passe o spray na escova E depois disso você escova o seu cabelo Olha só Totalmente sem frizz E ele vai ficar assim por bastante tempo Porque a mesma coisa vale pra sobrancelha Que que adianta você fazer aquela maquiagem Bafo, adorme Se a sua sobrancelha fica toda despenteada Depois dos momentos Então, pegue spray de cabelo também E passe na sua escovinha de sobrancelha Aí é só você passar ela na sobrancelha Pentear ela certinho E ela vai durar muito mais tempo E ela vai ficar ali, intacta Tá indo encontrar o boy Tá indo pra festa Passou um monte de perfume E aí deu meia hora E o que aconteceu? O perfume sumiu É como se você nem tivesse passado Ó vida, ó céu Que fazer Tacar o perfume da parede? Não Pegue um pouquinho de hidratante Um hidratante que não tem um perfume Que brigue com o seu perfume É importante, tá? E passe ele em toda parte que você vai passar perfume E com o hidratante ainda molhado Você passa o perfume por cima O hidratante vai fixar o perfume E ele vai durar por muito mais tempo Pra você que tá com o pé parecendo um cascão Do cebolinha Do cebolinha Ou que tá cansada, estressada Do dia inteiro de trabalho De escola, etc Pegue três vitaminas C Coloque dentro da água morna Ó o curioso ali, né? Também coloque um pouquinho de bicarbonato de sódio É só você colocar o seu pé ali Não precisa fazer nada Você não precisa nem massagear nem nada Liga a sua novela Liga o seu vídeo no YouTube Vem assistir aqui o meu canal E fica ali com o pé Meia hora Você vai ver que o teu pé vai sair outro pé Totalmente hidratado E sem falar que você vai ficar muito, muito, muito relaxado Um beijo Tchau Tchau